Olá galerinha que acompanha o nosso canal, eu estou aqui com um trator Valtra BH180 e o problema dele é o seguinte, antes de mais nada deixa eu só falar, hoje é dia de chuva, olha só que maravilha o tempão de chuva e esse trator aqui pessoal, tem um problema, na hora que eu coloco, deixa eu ligar a chave, primeira velocidade do ar condicionado, segunda velocidade do ar condicionado, terceira velocidade, o fusível queima, tá, hoje eu venho dar uma dica de ouro para você que está pegando curto circuito em chicote, vamos voltar aqui, olha só, esse fusível aqui já foi adaptado, foi tirado da caixa aqui que estava queimando os terminais, foi colocado para fora, veja que ele já queimou, vamos ver se consegue pegar no vídeo, olha lá, pegou, beleza, agora a grande sacada que eu utilizo há 5 anos aqui que tem me ajudado demais é isso daqui, você vai pegar uma lâmpada H3 e vai colocar um negativo nela que ela já vem com positivo e você vai colocar no lugar do fusível, vamos ver se eu consigo fazer isso com uma mão só aqui, beleza, para a gente poder, para eu poder mostrar para vocês como que se torna interessante, ela vai acender porque está em curto circuito, então não tem como ficar aí agora queimando o fusível, agora eu consigo saber exatamente um ponto de referência para eu poder trabalhar mais tranquilo, isso daqui já me ajudou a achar curto circuito em menos 5 minutos, coisa que muitas das vezes aí, amigos meus ficaram um turno e mesmo assim ainda muitos não encontraram, não é esse caso desse trator, vou desligar aqui a chave do seletor do ventilador, velocidade 1, veja que a lâmpada acendeu bem mais fraca agora e o ventilador está rodando, não sei se vocês vão conseguir ouvir o vídeo, mas o ventilador está rodando bem mais devagar, mas está, velocidade 2, a lâmpada acendeu um pouquinho mais forte e o ventilador também está rodando, velocidade 3, não está dando curto circuito, olha lá como que ela brilhou, porque está em curto, esse trator aqui, o chicote do ar condicionado passa embaixo do tapete, por ali assim, sobe aqui na coluna, vem por aqui e vai lá, eu pego direto o curto circuito embaixo dessas alavancas aqui, beleza? Só que eu já confesso para vocês que eu já dei um estudado nesse trator antes de gravar o vídeo e eu já descobri o defeito, tá? E é um defeito até que me surpreendeu, eu cheguei a tirar o tapete aqui agora há pouco, procurando curto circuito, bati chicote e a sacada que é o seguinte, quando você tiver um problema desse, só que você só vai usar essa lâmpada no lugar do fusível quando é linha de potência, linha por exemplo, de um limpador de parabrisas, linha de faróis, linha de ventiladores, tá? Nunca use isso daqui em linha de sensores, na linha de módulo, tá? Aí você vai prejudicar o módulo, ele pode prejudicar também aí a configuração, caso dê uma sobrecarga no módulo, etc. Não use isso em questão de módulo, somente em linhas de potência, tá? Aí é o seguinte, quando você começar a mexer no chicote, provavelmente vai começar a piscar a lâmpada quando você bater o chicote próximo do lugar que ele está dando curto, se não for aquele curto que chegou a derreter de colar mesmo na lata, o fio positivo com o negativo. Se for aquele curto que você consegue movimentar e vibrar o lugar que está dando curto, a lâmpada que ela vai ficar acendendo e apagando. Se por acaso você puxar o chicote e por algum tempo o curto circuito sair, a coisa que está na frente, no nosso caso que é o ventilador, a lâmpada apaga e o ventilador começa a rodar. Ou ela fica mais fraca e o ventilador começa a rodar. Então você tem um ponto de referência exatamente ao lugar que você vai estar dando o curto circuito. Neste caso aqui, pessoal, por incrível que pareça, o curto circuito que eu já encontrei é esse relé aqui, dentro do relé. Eu vou tirar o relé, você vai ver que a lâmpada vai apagar. Olha lá, a lâmpada apagou. Eu vou substituir o relé, tá? Deixa eu pegar o novo que eu já deixei no jeito aqui, ó. Uma coisa bem importante aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O relé original da Valtra, não sei se vocês vão conseguir pegar aqui, deixa eu virar de lado. Mas o relé original da Valtra, ele tem até no esqueminha lateral, deixa eu pegar um lado aqui. Embaixo daquele símbolo da bobina ali, ele tem o símbolo do diodo, tá? É um diodo de proteção interna que ele tem. Preste bastante atenção. O ideal é você colocar um relé que também tem um diodo interno de proteção. Porque nesse caso aqui, ele vai ser ligado no ventilador. Quando você desliga o seletor do ventilador, o ventilador passa a gerar energia e mandar essa energia de volta. Esse diodo ali dentro, ele serve para poder desviar essa energia que está vindo de volta para a bobina do relé. E matando assim uma corrente que poderia afetar a moda, se fosse no caso um trator eletrônico, tá? Mas não é. No meu caso aqui, eu não vou ter agora, neste momento, um relé original com proteção de diodos. Eu tenho um relé comum, ele não tem diodo dentro, tá? Pelo esquema elétrico dele aqui, ele não tem diodo nem resistor para proteção. Mas ele também serve porque esse trator não é eletrônico. Se fosse trator eletrônico, por obrigação, eu teria que colocar um diodo com proteção. Então, deixa eu achar aqui o lugar que vai. Olha lá. O ventilador voltou a funcionar, a lâmpada apagou. Neste exato momento, a lâmpada está fazendo a função de um fusível, tá? Se fechar curto. Qualquer lugar agora, a lâmpada acende, indicando que existe um curto circuito. Vou testar as velocidades agora. Velocidade 1. Veja que a lâmpada acendeu mais fraco, mas o ventilador está rodando. Velocidade 2, a lâmpada acende um pouquinho mais forte e o ventilador está rodando. Velocidade 3, potência máxima, tá? Por que que a lâmpada apaga na velocidade 3? Onde tinha um curto circuito antes. Vou desligar aqui. Ela apaga porque a corrente não está passando pelo resistor que faz a velocidade 1 e 2. Ela está em direto no ventilador. Quando o ventilador pega embalo, automaticamente a corrente fica menor e a lâmpada apaga. Lembrando que tem que ser uma lâmpada de potência. Essa lâmpada é H3 55 watts, tá bom? Pessoal, essa dica realmente vale ouro. Eu já resolvi problemas aí de curto circuito em chipote que estavam dando mais muito, muito trabalho. Agora, para vocês entenderem o relé que eu tirei dali, eu tentei abrir ele aqui já. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui com uma mão. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Ó, eu abri ele. E aqui do ladinho, bem ali, vamos ver se eu não consigo ver. Aquele pontinho preto ali, ó. Embaixo da molinha aqui, ó. É que a resolução desse celular é ruim. Hoje eu não estou com a câmera, tá? Fotográfico aqui grava melhor. Aquele diodo lá dentro, com certeza, pela aparência do relé, a bobina do relé tá bonita, ó. Os contatos aqui tá legal, ó. Com certeza aquele diodo ali fechou um curto. Opa! Com certeza aquele diodo ali fechou um curto circuito, ó. Aquele diodo tá lá dentro. Por isso que deve tá queimando o fuzil, tá? Como não compensa a gente trocar só esse diodo, porque não convém aí pelo preço, trocamos o relé e resolvemos o problema. Agora vamos pôr o fuzil de volta no lugar. Colocar o fuzil zero bala aí agora. Deixa eu encontrar ele aqui. Só um minuto. Pegar o fuzil aqui. Vamos pôr no lugar aqui. Vamos ver que ele vai parar de queimar. Olha lá. Vou ligar agora a chave. Velocidade de um, dois e três. Um, dois e três. Olha aí, galera. Problema resolvido. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se foi útil pra você, assine o nosso canal pra você continuar acompanhando os próximos vídeos. Até mais. Até mais. Tchau.